Todos temos consciência que a política de normalização das taxas de juros do Banco Central Europeu apontará para uma estabilização no longo prazo das taxas de juros de referência nos 2%. E por isso também nos últimos anos os créditos têm sido concedidos, ou devem ter sido concedidos, porque é isso que era obrigatório, com base em testes de stress que previam o teste até cerca de 3% da taxa de juros. Não é desejável que a taxa de juros suba tanto. O Banco Central Europeu deve, como aliás temos dito, ser bastante prudente na subida das taxas de juros para controlar a inflação. Deve ter em conta que esta inflação resulta menos de haver uma grande massa monetária em circulação e de uma grande afluência nos rendimentos das pessoas, mas que é uma inflação que resulta essencialmente importada por uma causa bem conhecida, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que gerou, que agravou a ruptura das cadeias de abastecimento que já vinha da pandemia Covid e introduziu um fator acrescido de uma crise energética. E, portanto, não é propriamente com subidas taxas de juros que nós combatemos esta inflação. E, portanto, compreendendo a lógica da normalização, de não continuarmos a ter taxas de juros historicamente anormalmente baixas, acho que o Banco Central Europeu, em toda a sua independência, deve ser prudente no exercício deste mecanismo de aumento das taxas de juros. Isto dito, acho que as famílias devem estar conscientes de que quem tem taxas variáveis, a taxa de juros, está numa tendência que é crescente. A convicção que tenho é que, entre o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos e os mecanismos que o Governo também dispõe, será possível evitar que esta evolução das taxas de juros tenha consequências dramáticas. Significa isto que as pessoas não vão pagar mais pelo seu crédito, vão seguramente pagar mais pelo seu crédito. O que quer dizer é que temos que manter essa evolução sem que haja uma solução de crise social, de perda da habitação, porque o direito à habitação é um direito fundamental das famílias e que é necessário assegurar e proteger.